Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha maravilhosa, tá? Super fit de banana com aveia, tá bom? Vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos para o passo a passo. Aqui eu vou colocar no liquidificador 4 ovos, 4 bananas picadas e 1 terço de xícara de óleo. Agora a gente vai bater essa misturinha, tá? Vamos bater até para ficar bem homogêneo, tá bom? Então gente, ó, eu já bati essa misturinha, tá? De banana com ovo e agora eu vou acrescentar uma colherzinha de chá de canela e vou colocar metade do flocos de aveia, tá? Só vou colocar metade primeiro e vou dar uma batidinha, tá bom? Então gente, ó, já bati a metade e vou colocar outra metade do flocos de aveia, tá? O restante. E vou bater novamente, tá bom? Então gente, ó, já bati o restante da farinha e da aveia e agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Só vou dar uma batidinha só para misturar e já tá pronto, tá? Já volto com você. Então gente, ó, aqui eu já bati a minha massa, tá? E agora eu vou passar com uma forma, tá bom? Aqui na forma a gente vai usar 3 bananas cortadas no meio e vou colocar um pouquinho de açúcar mascavo no fundo, tá? É opcional, tá gente? É bem opcional. Quem não quiser não precisa, aí só pode, só montar a forma com óleo mesmo, tá? Eu vou colocar a frutinha pra ficar meio que tipo caramelizada. Só um pouquinho, ó, só salpicar, tá? E agora aqui no fundo eu vou colocar as bananas, ó. E agora eu vou despejar a massa, tá? A massa ela é assim bem grossinha mesmo, tá gente? Então, já passei pra minha forma, tá? Ó, e agora eu vou levar pro forno e assim que sair do forno eu mostro pra vocês o resultado final e quanto tempo ficou, tá bom? Então gente, ó, meu bolinho já ficou pronto, tá? Ficou 30 minutos no forno, tá bom? Agora eu vou passar a faquinha aqui nas laterais e vou desenformar ele e já mostro pra vocês. Então gente, ó, acabei de desenformar aqui e ele ficou assim, ó, tá? Isso aqui em cima é açúcar, tá gente? Que derreteu, né? E aí gente, ó, você desenforma ele ainda quente, tá? Porque senão esse açúcar vai endurecer e vai grudar bastante, tá bom? Vou cortar só um pedacinho pra vocês verem como é que ficou por dentro, tá? Olha, gente, por dentro que lindo, olha. Então gente, ó, esse foi o resultado final, tá? Vou cortar mais um pedacinho aqui. Esse foi o resultado final, tá? Esse bolo fica maravilhoso, sem açúcar, se você não quiser botar o açúcar embaixo, não precisa. Então, ó, esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber novas notificações, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!